Vem comigo Brasil, porque cestou e quando cesta é nós de novo aqui na pita, que saudade, é muito pouco, tem que ter mais, porque eu fico com saudade dessa galera. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua audiência, papo de bola tá no ar, chegou a hora de falar de quem? Do futebol na linguagem do torcedor hoje, de especial pra todo mundo, pra quem gosta desta arte chamada futebol, porque amanhã o campeonato italiano está de volta aqui na tela da RedeTV. Que beleza! Você vai ver um jogaço, Fiorentina e Nápoles, ao vivo, às três e meia da tarde, com ele, o melhor narrador desse planeta e também de outras galáxias, Silvio Luiz e o Paulo Sérgio, que vai estar dando um show de bola, como sempre. Pra falar de tudo isso, que vai rolar no futebol também aqui no Brasil e no mundo, tá aqui comigo a Tainá Fernandes, do portal da RedeTV, e o André Luceno, nosso Zizu, que está de olho na sua participação. Como é que a galera participa, André? Fala pra gente! Boa noite, galera! É isso aí, Ed, boa noite, boa noite, Tainá, boa noite a todo mundo que nos assiste. Vocês mandem as suas mensagens pelo Facebook, pelo Twitter, usando a hashtag Papo de Bola, no YouTube também e, é claro, no WhatsApp, mandando a sua foto com a TV de fundo, que a gente vai colocar aqui. Ontem tinha gente assistindo no ônibus e conseguiu mandar a foto pra gente. Mande, manda a sua participação que a gente vai ler e colocar a sua foto aqui durante o programa. Cada vez mais parecido com o Zidane, daqui a pouco também tá lá no futebol europeu. Zidane quer levar o Neymar pro Real, hein? Quer levar, olha, notícia aqui, que bombásticas, hein? Quer levar o Zidane? Já falou que o teu papo, que o filho tá aqui. Se o filho tá aqui, notícia boa. Dou já, já essa notícia. Vou repetir, atenção, Brasil, aqui amanhã tem o quê? Campeonato Italiano. É, na rede TV, a rede que mais cresce nesse país. O Napoli, do brasileiro Alain, vai enfrentar a Fiorentina. A partida terá transmissão ao vivo, a partir das 13h30 da tarde, com o Silvio Luiz e o Paulo Sérgio. André, o Napoli chega com força pra brigar pelo título italiano? Chega assim, Ed. Nas quatro últimas edições do campeonato italiano, o Napoli ficou no vice-campeonato em três delas, já que a Juventus vem poderosa aí, com oito títulos seguidos. Mas o Napoli, o que ele fez? Ele manteve a mesma base. O goleiro Ospina, que tava emprestado pelo Arsenal, ficou. Tá contratando também o Alain, tem jogado muito. O Paris Saint-Germain queria contratar o Alain, que foi convocado pelo Tite pra seleção brasileira. Então ela manteve os principais destaques, também se reforçou. A gente vai falar bastante sobre os reforços aqui. E tem tudo pra bater de frente com a Juventus. Até o Chiellini, zagueiro da Juve, falou, olha, a Inter de Milão, o Napoli, eles vêm forte. E pra tentar tirar esse título da Juventus. Que maravilha! Tainá, quem é o brasileiro do futebol italiano que o torcedor não pode deixar de acompanhar? Diz pra gente. Primeiramente, boa noite a você. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Olha, eu tô apostando muito na promessa do Flamengo, né? O Lucas Paquetá, que vai atuar com a camisa do Milan nessa temporada. Acredito muito no talento dele e acho que ele pode desenvolver muito bem pra também privilegiar e também conseguir ajudar a seleção brasileira, né? Outro que eu destaco é o Alexandro, né? O lateral da Juventus, que vai atuar junto com o atacante Douglas Costas. São três aí que eu destaco, acho que vale a pena ficar de olho. Eu vou estar na tela, não vou perder nem a pau esse campeonato e principalmente o jogo de amanhã. André, a Fiorentina contratou hoje mais um reforço. Que loucura! Olha o preço do cara. Vou falar aqui. O atacante Lozano, que se tornou o jogador mais caro da história do clube. 189 milhões de reais. André, o mexicano vale tudo isso, meu irmão? É muita grana, mas o Lozano jogou muito lá no PSV Aidoven da Holanda. Quase uma média de mais de cada dois jogos ele fazia um gol. Jogou muito, é o jogador rápido. Então o Napoli se reforçou muito bem com ele. E pra tentar melhorar principalmente esse ataque, né? Que às vezes sofre um pouquinho e agora vai ficar muito mais forte com o Lozano. Eu achei legal, bacana pegar um jogador mexicano. Olhando pra um futebol holandês também, né? Fugiu um pouco dali de Itália, de França, de Espanha. Achei bacana eles garimparem um jogador lá na Holanda mais caro da história do Napoli. Cabeza invocada essa sua hoje, hein? Eu tava olhando você falar. Gostou? Comprou lá na Itália? Foi o meu pai, Zidane, que mandou pra mim direto lá de Madrid. O que não é... Mesmo sendo o filho bastardo de um cara como, né? O Zidane, olha só. O cara vem na estica. Esse é o André, o nosso juizu. Tem grife. É, o cara tem grife. Brasil, vou mostrar agora, presta atenção, a bola oficial da nova temporada do futebol italiano. É, vamos... Olha que coisa linda. Tá aí na tela. Olha só. Esta bola foi apresentada hoje pela Liga Italiana. Alguns detalhes em azul e amarelo. Nossa, eu tô impressionado. E a nova marca da Série A. André, Tainá, vocês gostaram da bola? Bonita essa bola, hein? Eu gostei. Ah, eu gostei. Eu gosto muito quando eles retratam cores vibrantes no campeonato, né? Fica destacado quando tá tendo futebol, né? Então, eu gostei bastante. Achei bem bonita. Imagina quantos gols que o Cristiano Ronaldo não vai fazer com essa bola aí. E se vier o Neymar pra Juventus também, imagina a Neymar todo sábado na tela da RedeTV. A gente daqui tá torcendo pra que ele vá pra Juve também. O André deu a deixa, então vamos falar dela. A Juve, que foi campeã das últimas oito edições do campeonato italiano. Que coisa, hein? Nesta temporada, o time de Turim contratou o francês Rabiot. 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 Olha que bonito. Ele sabe que ele é francês. Ele tá lá. Que estava no PSG, que é o time do Neymar. O zagueiro do Light, ex-Ajax e zagueiro, né? O zagueiro Christian Romero, também foi contratado. Quer dizer, esses dois reforços, um do PSG. Aí eu te pergunto, André Itainá, o time deve ganhar mais um escudeto ou tem alguma equipe capaz de quebrar essa hegemonia da vequia senhora? É a velha senhora do Juve lá. É, não é fácil não. Olha, Ed, eu acho muito complicado quebrar essa hegemonia da Juventus, né? Com novas contratações. Eles manteram a base do time, né? Com Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costas e companhia. Acho que é muito complicado, né? Mesmo os outros clubes trazendo novas contratações inusitadas, né? O Ribeirinho, que foi até pra Fiorentina, pode dar um up na equipe. A Inter de Milão, que contratou o Lukaku. Então, mas eu ainda acredito que é muito difícil tirar essa hegemonia da Juventus. Você acha que o Cristiano Ronaldo, tô ouvindo o Cristiano Ronaldo ali, me dá uma curta aqui. Ele gosta, né? Ele se prepara, ele tem todo um... Ele é um atleta perfeito, né? Porque o cara... Treina muito. Treina bastante, quer dizer, o cara se dedica inteiramente. Ele é determinado, né? É pirado, totalmente determinado no futebol. Você acha que ele tá ansioso pra essa... Se a gente tá, imagina o Cristiano Ronaldo. Com certeza. E o português já criou mais uma polêmica. Ei, Cristiano Ronaldo. Falou demais. André, qual foi a última declaração do CR7, além de ter um cabelinho igual ao meu? Ele falou sobre o Messi, né? Que a gente... Na minha opinião, Messi, Cristiano Ronaldo, desses últimos jogadores, os melhores do mundo mesmo. O que o Cristiano falou sobre o Messi? Não tenho dúvida de que o Messi me fez o melhor jogador e vice-versa. E aí veio a polêmica. Que ele falou, quando o Messi me vê ganhar troféus, deve doer pra ele. É assim comigo, quando vejo ele vencer, mas realmente admiro a carreira que ele construiu. Então ele elogiando o Messi, mas ao mesmo tempo dando uma alfinetada. Lembrando que o Cristiano já até falou sobre o Messi, né? O Messi nunca sai da Espanha, pô. Eu já joguei na Inglaterra, joguei na Espanha, agora vim pra Itália. Eu sou ambicioso, eu tento em outros times. E o Messi só quer ficar lá no Barcelona dele. Sempre alfinetando o Cristiano Ronaldo. Como esse Cristiano Ronaldo, né? Que alfinetou aí um grande craque, campeão, várias vezes aí, dono do melhor do mundo. Imitando o meu cabelinho. Eu ainda vou imitar ele levantando a camisa pra mostrar pra mim, entendeu? Por favor. Porque a minha é muito melhor que a dele, entendeu? Aí o cara fica inventando. Olha, se cuida, hein? Mais uns dias aí eu vou mostrar. O Cristiano Ronaldo, ele tem uma determinação muito, muito, muito boa. E isso resulta nos resultados que ele alcança, né? Já o Messi, o talento que ele expressa é indiscutível. Pra mim, atualmente, claro, o Messi é o melhor jogador. Mas eu admiro muito. Tanto o caráter individual do Cristiano, quanto o coletivo, né? Dá pra ver o que ele faz com a seleção de Portugal, né? Na minha opinião, eu gosto do cara do... Pro futebol, eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Pra mim. Porque eu acho que ele faz gol, ele é... Ele é ousado, né? E pra mim, eu sou o Cristiano Ronaldo. Eu acho que é o que a Tainá tá falando, né? Que o Messi é gênio e o Cristiano Ronaldo é muito empenhado. Eu não consigo comparar assim, porque são dois atletas com formatos diferentes, né? É determinado. Mas eu ainda fico com o Cristiano Ronaldo, pela polêmica. Eu gosto de polêmica. Você gosta de ir do contra, isso sim. Futebol tem que ter isso, não vai dar graça, senão vai pra igreja. Ó, um acha que é o melhor do mundo, mas não joga faz um tempão. Sabe quem é? Adivinha? Atende por menino ou maluquinho? Isso mesmo. Neymar. Um tempão sem jogar bola. André, quais as novidades na novela do Neymar? Esse cara não joga e fica aí... Pois é, tá acabando essa novela, como a gente sempre fala. Já 2 de setembro fecha a janela, né? Então 10 dias pra ele decidir, pro Paris Saint-Germain, na verdade, decidir pra quem ele vai vender. E se é que vai vender, né? E o programa espanhol de televisão noticiou que o Neymar exige ganhar 156 milhões de reais... Quanto? ...por temporada. 156 milhões de reais é a exigência dele por temporada. Mas, Ed, e pessoal que nos assiste em casa, vocês estão achando que é muito isso? No Paris Saint-Germain, ele ganha 288 milhões de reais por temporada, de acordo com a revista Forbes. Então, entre salário e bônus, dá 24 milhões de reais por mês, o que o Neymar ganha hoje no Paris Saint-Germain. Então, o que ele tá pedindo vai dar uns 13 milhões, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais da metade do que ele ganha. Então, ele não quer receber tanto menos do que ele ganha. Ele quer receber 13 milhões aí por mês. É uma micharia o que ele vai ganhar, né? É uma pechinche, hein? 150 milhões. Desvalorizou, né? Ah, meu Deus, isso na minha conta, hein, Brasil? Meu, é... Só queria 2 milhões. E aí, tá nessa, né? 2 milhões resolvia as minhas dívidas. Tá fácil. 2 milhões. Sabe por que a gente não... É por isso que você não ganha. Você e eu. Porque a gente é pobre. Pobre. Ai, com 2 milhões... É! Não, porque ele não ganha, Brasil. Tem que pensar, ó... Eu quero ganhar 300 milhões. Pronto. Ah, toma a banha. Então, tá nessa. Ele vai ou pro Real Madrid, ou pro Barcelona, ou pra Juventus. Seria muito legal aqui na Rede TV. Ah, eu tô escutando pra Juventus. Ou fica no Paris Saint-Germain também. Vai pra Juve. Vai pra Juve. De lá, Itália, Itália, Brasil, Brasil, Palmeiras. Ó, Tainá, o presidente do PSG está recusando todas as propostas, na minha opinião, pra prejudicar o Neymar. Você acha que sim? Você prefere o Neymar no Barça ou no Real Madrid? Fala pra mim. Olha, pra ser sincera, Ed, eu acho que ele não tá querendo prejudicar o Neymar diretamente. Mas ele não é bobo, né? O PSG gastou cerca de 220 milhões de euros na época pra trazer o Neymar pro PSG, né? Então ele não vai vender por qualquer valor. Além do que, o Neymar não deu o esperado pro clube, né? Então, é o que eu falo. Ele não é bobo e não vai vender tão fácil assim. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Já prometi, aqui tá tudo certinho. Daqui a pouco eu ponho as fotos no ar, ok? Liga pra todo mundo aí pedindo pra assistir a gente, porque você vai aparecer ali, ó, no telão comigo, a Itália e o nosso Zizu. Agora vamos falar do líder do campeonato, o time do nosso superintendente de esporte, jornalismo e digital da RTV, Franz Vasek. Muito orgulhoso de ter o time na primeira colocação. Líder... O que que é isso aí? É, golfinho, golfinho isso aí. Como golfinho? Mas não é baleio, tio? É, mas por que golfinho? Ah, entendi. Porque o time sobe, faz uma graça e cai. Ei! Gente, eu preciso desse emprego. Quem fez uma graça e subiu foi o seu time, que era líder e tá lá em terceiro agora. Eu não falei nada, eles que tão falando lá em cima. Terceiro, terceiro. Falaram no meu ouvido aqui, gente. Eu preciso desse emprego, não faz isso não. Que coisa, é. Mas é golfinho mesmo? Sobe, desce, faz uma gracinha e cai? Não, não desceu ainda. Olha, gente. É, o Santos precisa ganhar do Fortaleza, próximo jogo do time da Baixada. São dois jogos, duas derrotas, os quatro jogos não viu nada de vitória. Que coisa. E desde a volta da Copa América, exemplo do meu Palmeiras, que cina isso, hein? Os grandes clubes estão se ferrando. Os pequenininhos vão subindo. O técnico Sampaoli utilizou apenas 14 jogadores. São sempre titulares, mas o desempenho caiu. O que será que aconteceu? Tainá, quero saber de você, que é Santista de Coração, acompanha o time do Peixe. A estratégia, né, é errada? O que tá acontecendo com o Sampaoli? Não me decepciona. O cara, ele já me deu. Agora o cara parou, o Sampaoli também? Não, eu não acho que a estratégia esteja errada, né? A gente, o Santos veio com uma carga emocional muito forte. Falei isso, que existiam dois fatores. No do do São Paulo, tinha o fator Daniel Alves. No do Cruzeiro, tinha o fator Rogério Senne. Outro ponto, o Sampaoli testou nessa manhã, no treino do CETR e Pelé, com o Marinho titular. Acredito que ele pode dar um gás pra esse time que vai atuar no final de semana contra o Fortaleza, que briga pra não cair. É a hora de mostrar que o Campeonato Brasileiro, que você tá brigando pelo Campeonato Brasileiro. Então, não pode bobear não, Peixão. É, não pode bobear. E o Santos, em vez desse golfinho, que o senhor André que inventou o golfinho, aí o França fica bravo comigo. Não fui eu que falei não, hein? Foi eu que falei aqui, ó. Aí, compondo aí, eu tô falando. É o seguinte, devia ser Harry Waze, é Renascido dos Mortos. Porque o Santos, você pensa que tá morto, daqui a pouco vem aí. Vai brincando com o Santos, que eu conheço bem. Ó, Cueva foi chamado mais uma vez para a seleção peruana, para os amistosos contra o Brasil e o Equador. Ele não joga no Santos, sabe de quanto? Sabe desde quando? Desde 26 de maio. Que coisa. André, por que neste rodízio, Sampaoli não utiliza um jogador de seleção? Ele tem bronca de quem não joga no... Bom, primeira coisa que os times só podem escalar 5 jogadores estrangeiros por cada partida. O Santos já tem esses 5, Aguilar, Sanches, Soteudo, Delis, Gonçalves e também o Soteudo. E aí, quando... O que que acontece? Não pode colocar o Cueva, ele teria que tirar um dos estrangeiros para colocar. E também, quando o Cueva estava jogando, como você disse, a última partida em maio, o time não estava tão bem como está agora, depois que o Cueva foi para a Copa América. Depois teve o problema da filhinha dele, que nasceu prematura, ele ficou lá no Peru também. Então, eu acho que é isso. O Sampaoli tem conseguido utilizar o Santos melhor, sem o Cueva. Agora, ele voltando, ele vai escolher, vai preferir ficar com esses 5 estrangeiros que ele já tem no time. E eles colocando o flipper aí. Vai, vai, vai provocando. Segunda-feira vai ver o Santos ali, eles do lado. Coitado do Fortaleza, vai somar para eles. Tira esse flipper daí, que eu vou perder o emprego daqui a pouco. Hora de Copa Sul-Americana. Empatou 0x0 com o Fluminense, né? Põe aí! Põe aí, não fica priorizado, não. Vai, Corinthians. É, então. Empatou com o Fluminense 0x0, um jogo horroroso, deu sono. E o Carilli, que eu gosto tanto, reclamou do desempenho do time. Vamos ver, fala aí, Carilli. A gente pressionou, a gente correu, a gente lutou, mas na parte técnica, na parte de organização, a gente ficou um pouquinho abaixo. Mas foi um jogo muito amarrado, muito parado. Segundo o que me passaram, foi um jogo com menos bola rolando. E com isso, ficou um jogo um pouquinho chato de assistir, principalmente, né? É, esse cara é bom. Apesar de estar do lado do Judas Iscariotti, lá, que saiu também pela porta dos fundos, lá. Como é que ele chama? Gabriel. Mas o Carilli, eu gosto do Carilli porque ele fala, né? Ele mete a boca mesmo. Você acha que ele tem razão em reclamar que o Corinthians fez de errado para não ganhar do Fluminense, André? Porque, na verdade, ele não jogou nada. E a gente gosta tanto de ver aquele futebol, né? E não deu certo. O Corinthians teve muitas dificuldades porque o Fluminense mudou. Primeiro que o Fluminense já vira a chave quando é a Sul-Americana, né? Já eliminou o Atlético Nacional, Penharol, times tradicionais, campeões da Libertadores. E agora, com a saída do Fernando Diniz, o Fluminense, que era um time que saía, tocava muito a bola, atacava o tempo todo e era desguarnecido na defesa. O Marcão, que está de auxiliar, por enquanto, e depois vai assumir o Osvaldo de Oliveira, ele retrancou um pouquinho o time. E aí, o Corinthians não conseguiu criar. No finalzinho, o Carilli colocou o Bocelli e o Gustagol lá na frente, duas torres gêmeas para tentar fazer um gol de cabeça. E foi o que aconteceu. O Fagner cruzou, o Gustagol cabeceou, mas o Muriel conseguiu espalmar, a bola foi na trave. Mas eu não acho um resultado ruim para o Corinthians. Se ele faz um golzinho no Maracanã, vai complicar a vida do Fluminense. Mas, olho no Fluminense, né? O time grande não dá para desdenhar. É, Carilli, perdeu a chance de ganhar em casa. Agora vamos falar do Real Madrid das Américas. Vamos falar do Palmeiras. Felipe Melo está encrencado, o Brasil. O volante palmeirense expulso contra o Bahia. Foi julgado hoje e pegou quatro jogos de suspensão. Olha só as imagens. Vamos lá. É justo ou não é justo? Olha as imagens aí. O que você achou? Você, Tainá, é justo? Quatro jogos? Por esse lance, Ed, eu achei justo. E acho que pode até ser positivo para o próprio Felipe Melo, né? Para ele não ficar marcado com a arbitragem. Como a gente viu no jogo do último da Libertadores contra o Grêmio, né? Dar uma abafada na situação, colocar a cabeça no lugar e pensar nos próximos resultados. Mas o Palmeiras perde com isso, né? Vai ter um confronto contra o Flamengo no Brasileirão que pode influenciar diretamente aí na corrida pelo título. André, RedeTV News pedindo passagem. Eu prometi. Põe no ar aí as fotos. Deixa eu ver, meu André. Fala aí. Vamos colocar as fotos. Agora eu vou falar o nome da galera. O Eduardo e a Manu falando que nós somos show. José Luiz lá de Recife. Beleza. Tem também o Daniel de Flores lá do Piauí. O Jaime acompanhando de Miraí lá em Minas Gerais. Daniel Ladislau de Diamante do Norte, Paraná. Agradecendo todo mundo aí, né? Valeu. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua participação. Fique agora com o RedeTV News. A gente volta lá semana que vem. Beleza, gente? Segunda-feira. Estamos de volta aqui com o Tudio Brasileirão. Fique. Fique. Fique.